Ah, é a nove deles, pô! Ai, Gabi, rapaz. Vamos gravar entrevista? Vamos pegar o público aqui de fundo. Vamos lá, vamos lá, pode botar. O público aqui de fundo aqui, ó. Daqui eu acho que é legal, porque aqui fica meio longe também. Aqui, Telásico, por favor. Douglas, entrevista aqui nós dois, aqui, ó. Vai lá, Telásico, atenção. Douglas, bota uma máscara e tira que tá caradinho. A Shirley aqui na fila, aqui, ó. Tá me vendo bem? Vem em silêncio que a gente vai entrevistar o Paulo. Só um segundo, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Atenção, Telásico, ó. Vou botar pra gravar aqui, tá? Lógico que dá. Atenção, entrevista pro Paulo. Silêncio aí, por favor, pessoal. Vamos entrevistar o candidato, o favorito. Paulo, querida. Olá, Paulo. Resolveu, Douglas. Ô, Douglas, fica do meu lado ali, do meu lado. Resolveu, Douglas, tá ótimo. Atenção, três, dois, um. Gravando. Boa noite, safadaço. Nós estamos aqui nesse noite muito especial, nesse dia muito especial, que é o dia de eleição aqui na cidade do Complexo. Um dia histórico. Estamos aqui com o candidato Paulo Plínio. Candidato Paulo Plínio, como o senhor se sente aqui participando desse momento cívico tão importante aqui na cidade do Complexo? Extremamente feliz e ansioso por esse grande evento na cidade. Eu usaria a palavra evento, porque isso vem aclamado e solicitado há muitos dias na cidade, e o povo aclama pela mudança e pela evolução na cidade do Complexo. E hoje, Paulo Plínio, 69, vem pessoalmente dar um abraço em todo o povo brasileiro, complexando, dando um grande abraço aos paulinistas, que podem ser observados na região traseira. Olha quanta gente vota em Paulo Plínio, quanta gente quer ver a mudança na cidade. Hoje, a felicidade vai ser transbordada pelos copos da cidade do Complexo. Paulo Plínio, ontem nós estávamos cobrindo aqui, juntamente com o Douglas, que fez um comício muito emocionante aqui para a cidade do Complexo. E ele fez algumas promessas novas aqui, uma promessa bombástica aqui na cidade do Complexo. E nós ficamos impressionados, a TV Safadaço, de última hora aqui falando para a sociedade, que é a Bolsa Ganque. É verdade que agora aquela pessoa que fica 12 horas fazendo live para uma pessoa na Twitch, essa história vai acabar? Vai acabar. Vamos sortear aí por semana um paulinista para ser gancado aí na situação do universo. Como você vê, Safadaço, aqui há promessas de campanha que não são vazias aqui. São promessas que nós estamos. E lembrando que a TV Safadaço é uma TV do povo e não tem tendência para nenhuma coisa. Velasco News aqui para a TV Safadaço. Perfeito, perfeito. Gravamos, vamos entrar com esse flash ao vivo. Olha só, Safadaço, uma notícia agora importante aqui. Hoje não. Pessoas do Jacaré Pereira, filma aí, Safadaço. Opa, pera aí. Pessoas aqui do Jacaré Pereira com máscaras aqui de bandido. Lembrando que nos últimos dias aqui nós sofremos aqui no Beco do Paulo. Nós tivemos informações que o Jacaré Pereira confessou que cometeu um atentado terrorista aqui na cidade do complexo contra o Beco do Paulo que ficou destruído aqui. Mas o Paulo aproveitou a momento a situação para reerguer o Beco. O Beco está com novidade. Logo mais teremos até um evento que é um evento de luta lá no Beco. Olha só, atentado contra a mídia, censura. Olha isso, Jacaré Pereira, olha isso, agressão, agressão, agressão. Você pode ver censura aqui, não tem que safadar. O que você tem a dizer, Paulo Pleno, sobre esse atentado contra a censura? Claro, eu não quero nem dar palavras agora. Eu quero com o seu bem-estar, meu amigo. Você está bem, meu amigão? Eu estou me sentindo ferido, magoado aqui por esse atentado. Espero que você melhore, viu? Espero que você melhore. Paulo Milagreiro! E aí, Douglas, tem alguma coisa para falar, Douglas? Douglas, fala aí para nós aqui quais são as promessas aqui que tem para nós aqui na TV Safadar. Como eu falei ontem, a gente vai ter a Bolsa God, entendeu? A gente vai ter mais o que a gente falou. A gente vai disponibilizar veículo para toda a população. A gente vai tentar fazer também a boa de, pelo menos um dia de VIP para cada cidadão de complexo. E mais, entre outras, muitas e muitas e muitas propostas que a gente tem, está tudo no nosso site. Entendeu? E eu escolhi Paulo Pleno porque eu acredito na mudança. Você vê, você vê safadaço. Isso aqui é uma coisa que você vê exclusivamente aqui no Telasco News. A partir da eleição de hoje, se Paulo Pleno ganhar, veículos serão espalmados conforme a necessidade do povo brasileiro. Aqui na TV Safadarço, você vê isso com exclusividade. Tem mais alguma informação aqui, candidatos? Muito bem. Olha, ficou maravilhoso. Ô, seu Paulo Pleno, temos uma câmera lá nas urnas para fazer uns flashes ao vivo para mostrar. Paulinistas, Paulinistas, a gente pode ver aqui. Isso, isso, isso. A gente estava no altitado e voltou. As imagens dizem por si só quantos Paulinistas localizados no mesmo pedaço de terra. A gente já sabe o que está sendo escolhido aqui na cidade, né, gente? Senhor Paulo, eu vejo que você deve estar com orgulho muito grande de ver essa manifestação aqui de pessoas em prol que estão com o seu voto secreto. É claro que aqui o voto é secreto. E lembrando que a TV Safadaço é uma TV imparcial aqui. Nós não temos viés político nenhum aqui, né? Não votaremos o 69 ou o 71. Nós não sabemos em quem nós iremos votar. Nós não divulgamos aqui para manter a imparcialidade do voto. Maravilha, Telasco, já está gravado, está show de bola. Gravou isso. Depois a gente faz só uma entradinha ao vivo, coisa simples, com o pessoal do Jacaré Pereira. Só um tipo Jequiti. Claro, para manter a imparcialidade. Imparcialidade. A gente precisa também registrar, do mesmo jeito que a gente fez com o Paulo, a gente faz tipo Jequiti com o Jacaré Pereira. Ô, vice. Ô, vice Douglas. Não, eu não. Oi, oi. Ô, telasco. Qual é a tua dificuldade, sem lhe de falar o meu nome, Telasco? Tu tá vendo que tem outras pessoas aqui? Fala. Aqui a gente tá com o Motoclube, Deloche e MC Donato, que está apoiando o Paulo também, tá? Pode jogar.